Como eu falei aí no início do programa, segunda-feira eu vou começar a dieta. Amanhã eu faço, depois eu vou treinar. Tenho tendência para engordar. A minha genética sempre foi esta. Ou então, meu metabolismo é lento. Aposto que você reconhece alguma dessas frases. A maioria das pessoas encontra todo tipo de razão para abandonar ou nem sequer começar a dieta. No entanto, a maioria dessas desculpas não beneficiam em nada a sua saúde. Isso, gente, é aquela famosa frase, desculpas que engordam e que atrapalham você no processo de emagrecimento. E esse é o meu tema de agora com a Nutri, Sônia Schmidt. Bom dia, Sônia. Bom dia, Ana. Frases típicas aí, né? Que a maioria das pessoas já comentou, enfim, em algum momento da vida. Em algum momento a pessoa já, né, se prescreveu essa frase, enfim. Mas o que que acontece, né? Essas desculpas, elas nos deixam cada dia mais longe dos nossos objetivos. Porque o que que acontece? Vamos imaginar assim, ah, temos agora época de carnaval. Depois do carnaval eu vou começar. E você se permite demais nesses momentos, né? Nesses quatro dias aí, você se permite demais e depois você quer fazer uma restrição muito rígida. Então não vai funcionar. E logo chega o final de semana de novo, porque ficou uma semana curta. E vai acontecer algum evento, vai ter algum momento em família, com amigos, que você vai querer se permitir novamente. Sônia, por que que a gente acaba usando essas frases aí como gatilhos pra gente inventar algo que muitas vezes nem é o que acontece, né? Porque, por exemplo, a gente mesmo ali faz o nosso próprio diagnóstico. Meu metabolismo é lento. Ai, segunda-feira eu vou começar porque hoje eu tenho isso, tem aquele outro. Então, você sabe, Nauana, que todos os dias eu atendo assim muitas mulheres, que é meu nicho. E elas falam assim, não, eu como saudável, eu não tomo refrigerante, eu não como lanche. Mas nem sempre comer saudável é comer pra emagrecer. Então, assim, aí é a desculpa. Não, mas eu não como porcarias. Mas eu não consigo emagrecer. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de como que a gente ganha peso, né? Então, ai o que que acontece? Você fica achando desculpas do metabolismo lento, porém, muitas vezes você tem um padrão de alimentação durante a semana e chega ao final de semana totalmente diferente. E daí na segunda você tá recomeçando. É metabolismo lento? Não é, né? São os hábitos, é o teu comportamento. Ou um comportamento de beliscar, que muitas vezes a gente não para pra prestar atenção. Em cinco, seis beliscadas em um dia. Imagina isso numa semana, num mês, num ano. Ou então, assim, o ato de repetir. Você tá sempre repetindo comida. Ai, tá tão gostoso, vou pegar só mais um pouquinho. E assim você vai. Então, essas desculpas é porque a gente não olha com clareza sobre os nossos hábitos. Sobre como que é o nosso dia. Sobre como é as nossas escolhas. Sônia, tem algumas pessoas que começam várias vezes aí a dieta e acabam desistindo no meio do caminho, enfim. E acaba virando aquele ciclo vicioso, né? Do emagrece, engorda, enfim. Que é o famoso efeito sanfona. Quais males que esse efeito sanfona pode trazer pra nossa saúde? Então, o que acontece, na maioria das vezes, as pessoas elas querem... Elas veem alguém emagrecendo com uma determinada estratégia. Vamos imaginar lá a jejum intermitente, né? Tá, mas muitas vezes pra ela não vai funcionar. Até pela rotina dela, pela família. Então, o que que acontece? Ela se frustra, né? Ela até, muitas vezes, perde um pouquinho de peso. Outras estratégias de cortar carboidrato, enfim, de não jantar. Algumas dessas. E ela não dá conta por muito tempo. Então, assim, algum pouco, né? Algum pouco de peso ela até perde. Mas ela não consegue sustentar a mudança. Aí o corpo dela, cada vez mais, vai o quê? É, no efeito, perde e emagrece, né? Ganha e perde. Ela ganha só gordura. Então, no processo de perda, perde massa magra. E no processo de ganho, é gordura. Isso é péssimo pra saúde. Então, cada vez mais, percentual de gordura alto. Pouco músculo. Então, a gente sabe que quanto mais músculo, mais fácil de emagrecer. Então, esse efeito sanfona é isso. A perda principal é de massa muscular. Você comentou da gordura. Lembrei aí sobre outro detalhe. Muitas pessoas escutam, né? A outra fala, nossa, mas você é magra. E ela responde, mas eu sou uma falsa magra. Tem muito a ver com essa questão da gordura e músculo do corpo, né, Sônia? Exatamente. A gente precisa avaliar o percentual de gordura, né? Exatamente quantos quilos de músculo, gordura você tem. E trabalhar em cima disso. Esquecer um pouquinho o peso da balança. A neurose do dígito lá. Mas, muitas vezes, a gente precisa o quê? Olhar no espelho. Porque é uma coisa que eu sempre falo, Nauana. A gordura, ela deforma o corpo. E o músculo, ele dá a forma. Então, quando a gente começa a pensar mais no formato do corpo do que o peso da balança, vai trazer mais clareza e mais paz pra gente, né? Porque, muitas vezes, não, eu tenho que pesar tanto. Mas, peraí, com aquele peso, eu vou perder, sei lá, talvez muito massa. Então, a gente precisa identificar isso também, né? Com toda certeza. E é muito legal você destacar isso, porque muitas pessoas realmente entram ali numa neurose com a balança, gente. E isso acaba fazendo mal. E ela nem consegue continuar ali, enfim, né? Todo o processo que ela está fazendo. Sônia, começar é o ideal, né? Nem que seja aos poucos. A gente tem que dar início nesse projeto, que eu acho que realmente aí é criar um hábito pra vida. Exatamente, Nauana. E não é fácil mudar comportamento, mudar hábitos. A gente precisa construir alguns e desconstruir outros. Mas o mais importante é pensar assim, o que eu dou conta? O que eu consigo colocar na minha rotina? Então, sem olhar padrões, padrões de beleza, querer algo assim, meio que inatingível. Olhar a vida de mulheres, que a vida delas não é a sua. Então, respira fundo e analisa o que você dá conta. Comece. Procure um profissional, mas alguém que te ajude. Que pegue na sua mão e te conduza. Não alguém que simplesmente te proíba tudo e não te leva a uma transformação. Essa transformação precisa te libertar. Acho que esse é o propósito, né? Então, se não tem prazer nessa caminhada, gente, não tem sentido. Com toda certeza. E quando você faz algo ali meio que forçado, enfim, pra desistir é muito mais fácil. Porque qualquer resbalhinho ali que você cometa, vai ser uma desculpa pra você não recomeçar. Isso mesmo. E eu falo, cada dia você tem ali uma folha em branco pra recomeçar, retomar. Mas o mais importante é trocar a palavra culpa por responsabilidade. E tudo fica muito mais leve e mais gostoso. A gente tá falando de alimentação, mas eu também comentei ali algumas trazes, né? Do exercício físico. E querendo ou não, é um casamento perfeito aí esse combo, né, Sônia? A atividade com alimentação no dia a dia. Sim, Naona. E assim, a minha dica, a minha sugestão é, exercício físico. Comece por algo que você realmente goste. Porque depois você vai criando ali, né, o prazer e vendo a modificação no teu corpo e na energia e disposição, você vai cada dia mais, querendo mais. Mas no começo, muitas vezes as pessoas falam, Sônia, eu quero ir cinco dias. Eu falo, não. Começa com dois, três. Crie esse hábito, crie a rotina e depois você aumenta. Com toda certeza, gente. E querendo ou não, né, a gente fica falando aqui sempre de hábitos. E não é questão de emagrecimento, de peso na balança, mas sim qualidade de vida. Energia e disposição. Eu acredito que a maioria das mulheres, elas têm essa queixa. Então aí, eu sempre tô cansada, chega o final do dia, tô exausta. E aí, o que que acontece? O cansaço à noite te faz você querer recompensas. Ter comidas gostosas, porque você teve um dia cansativo. E a gente sempre quer o acalento com a comida. Então, olha a importância de uma noite bem dormida, de uma alimentação saudável, que te dê essa energia, pra que na outra noite você faça boas escolhas pro jantar. E é um ciclo que todo dia faz igual, né? Com toda certeza. Gostaria de agradecer a Sônia, que é nutricionista e está sempre participando aqui conosco do programa. Profissional maravilhosa. Sônia, aproveita, passe sua rede social pra quem está nos acompanhando. Obrigada, Ana Ana. Obrigada pelo convite. E me sigam no meu Instagram, é soniasmitnutri. Tem muitas dicas por lá, viu, pessoal? Um beijo e até a próxima. Beijo. Beijo.